O bisfenol dos plásticos no preparo dos alimentos é carcinogênico? Meu nome é Adriana Garofre, eu sou nutricionista e hoje nós vamos conversar sobre o bisfenol. O bisfenol A, em particular, é um composto presente nos plásticos de vários utensílios que nós utilizamos para armazenar alimentos. E hoje nós vamos discutir o que a literatura, eu vou utilizar principalmente uma revisão bibliográfica de 2019, falando sobre as propriedades do bisfenol e suas ações potenciais carcinogênicas. Neste vídeo abordaremos os seguintes temas, o que é o bisfenol A, onde ele se encontra, o que ele causa e porquê, como identificar produtos que contêm o bisfenol A e recomendações para evitar sua contaminação. O bisfenol A também é conhecido como BPA, é um composto sintético que é utilizado para a fabricação de plásticos. E quais são os plásticos que a gente encontra normalmente no mercado para a alimentação, no sentido de alimentação. São aqueles recipientes de plástico, tipo tapioer, também as garrafas, tanto garrafinha de água quanto garrafinha de refrigerante e também nas latas, é utilizado também esse material naquelas latas de alimentos em conserva. Nós, seres humanos, somos expostos ao bisfenol A, o BPA, diariamente por várias vias. Via da pele, a via de aerosóis pela respiração e também pela dieta. Entretanto, a absorção oral pela dieta, ela é a via mais importante. Ela é considerada a via principal de exposição a esse composto, o BPA. A ingestão habitual desse composto pelas pessoas diariamente, ela gira em torno de 1 a 5 microgramas por quilo de peso por dia. Entretanto, nós temos que ficar muito atentos porque uma ingestão acima de 250 microgramas por dia pode causar, sim, malefícios. Por isso, é importante que algumas medidas sejam efetuadas para que nós possamos prevenir o excesso dessa ingestão, dessa absorção pela via oral. Bom, como nós vimos, o excesso, ele pode, sim, causar toxicidades e também elevar o risco de carcinogênese. Vários tipos de câncer já foram associados à maior exposição do bisfenol A, do BPA. Entre eles, o câncer de mama, o câncer de próstata, o câncer de colo de útero, o câncer colo retal, o câncer de endométrio, os cânceres de pulmão também, entre outros. Então, esses são os principais cânceres. E agora nós vamos falar um pouquinho como que são os mecanismos associados a essa carcinogênese. Quatro mecanismos são responsáveis pelo aumento da carcinogênese pelo bisfenol A, pelo BPA. São eles o efeito de estímulo ao crescimento e proliferação celular, o efeito apoptótico, o efeito de resistência às drogas e também o efeito de migração celular e invasão do tecido celular. Para entender melhor esses mecanismos, nós vamos olhar, então, aqui agora numa figura para que a gente possa explicar esses mecanismos e essas relações com a carcinogênese. Vários genes estão envolvidos no processo da carcinogênese. Eles podem ser ativados ou eles podem ser silenciados alterando a expressão deles. Os genes envolvidos na carcinogênese, eles incluem aqueles cuja função está diretamente associada à proliferação celular, ao controle da morte celular programada, que é conhecida como apoptose, a morte celular programada, e também relacionada à reparação do DNA danificado. Nas últimas etapas que constituem o processo da carcinogênese, cada modificação genética adquirida confere às células tumorais um tipo diferente de vantagem que vai constituir, assim, os que nós chamamos de características do tumor, do câncer. Dentre elas, nós podemos destacar a sustentação do sinal de proliferação celular, a invasão dos supressores de crescimento, então a diminuição desses supressores de crescimento, a resistência à morte celular, que seria a apoptose, como a gente comentou, e uma imortalidade replicativa, a indução da angiogênese, que é um processo de novos vasos, de formação de novos vasos do próprio tumor, então há uma indução desse processo, e a ativação de mecanismos também de invasão e metástase. A maioria das células tumorais, elas vão apresentar perda do controle do ciclo celular normal. O ciclo celular é aquele ciclo celular das nossas células normais, então há uma perda dessa normalidade, desse controle, devido às mutações, essas mutações que nós podemos observar aqui são diferentes para cada tipo de tumor, a gente pode ter uma mutação diferente em genes que são responsáveis por esse controle. Então, como a gente pode observar na figura, a gente tem as quatro características que nós falamos, que é o crescimento e proliferação celular desordenado, então existe um estímulo a isso, existe a resistência maior do tumor às drogas que são aplicadas anti-câncer, o tumor desenvolve resistência, existe também o estímulo à migração e a invasão celular maior e também a desregulação do processo da apoptose, que é a morte celular programada de cada célula do nosso organismo, o tumor perde essa propriedade. E isso ocorre por meio de diferentes genes e em diferentes tumores, tanto pelo estímulo, pelo aumento da sua expressão, aumento da expressão desse gene, como também pode ocorrer o silenciamento do gene. Existem evidências ainda do bisfenol, ele está causando perturbações hormonais e principalmente durante a vida adulta do idoso com essa exposição e, portanto, levando a alterações de hiperplasia da próstata e também aumentar a carcinogênese na próstata, levando ao risco do câncer de próstata. Isso porque afeta o metabolismo hormonal, dessa forma tendo essas repercussões para a proliferação celular e aumento da carcinogênese. Como identificar produtos que contêm o bisfenol A? Então, algumas embalagens plásticas, elas têm símbolos de reciclagem. Quando a gente tem aquele símbolo de reciclagem com o número 3 e o número 7, indicam que tem o bisfenol A, como a gente está vendo aqui na nossa figura. Quando não tem, quando são outros números, então é isento de bisfenol A. Como existem embalagens ainda que não têm esse símbolo, nós temos que ter outras medidas, então, para prevenir o excesso de absorção desse material. Então, quais as recomendações na utilização de embalagens plásticas, de utensílios plásticos? Tomar cuidado com o aquecimento desses utensílios. Então, por exemplo, se nós formos usar um utensílio para micro-ondas, preferir um utensílio de vidro. Se formos armazenar também alimentos por um período longo de tempo, preferir também armazenar em vidros do que plásticos. E não utilizar alimentos quentes diretamente no contato com pratos plásticos, com talheres plásticos. Mesmo também procurar, se for crianças, mamadeiras isentas de bisfenol A ou mamadeiras de outro material que não sejam plásticas. Nessa figura, nós encontramos, então, alguns símbolos de plásticos seguros e plásticos a evitar. Além das mudanças de temperatura e do aquecimento para essa maior liberação do bisfenol A dos plásticos, também ocorre que o pH muito ácido e a exposição ao sol também vai fazer liberação do bisfenol A no alimento. Então, também, a gente deve evitar alimentos muito ácidos em contato com o plástico, principalmente por um longo período de tempo. Então, quanto mais tempo, pior. E também não deixar esses alimentos em plásticos expostos à luz solar, que vai aumentar a liberação do bisfenol também. A carcinogênese é um processo que necessita de um longo período de tempo. Muitas vezes, décadas, para que um tumor maligno realmente seja desenvolvido. Mas, a gente pode evitar os processos de alterações celulares que vão levar à malignização das células. O bisfenol A é um carcinógeno, mas não é uma pequena quantidade que vai desenvolver uma célula cancerosa, que vai desenvolver um câncer. Portanto, é muito importante que as medidas que nós citamos, elas sejam realmente realizadas para que nós possamos reduzir a exposição, a quantidade de exposição a esse produto. Reduzir a exposição à quantidade de bisfenol A é muito importante, já que a exposição aos plásticos é muito frequente na nossa rotina e muito dificilmente nós conseguiremos tirar isso do nosso dia a dia. Portanto, seguir as medidas de prevenção, seguir essas medidas para reduzir a exposição, ela é muito importante. No vídeo de hoje foi isso. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, não deixe de compartilhar com seus amigos esse vídeo e não se esqueça de deixar as suas sugestões e os seus comentários. Se você tem alguma dica para a gente sobre o bisfenol A, deixe nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho